Olá meus amigos, Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação e atenção, esse carro que você vê aqui foi alvo de um acidente, acabamos de chegar, acabamos de tomar conhecimento aqui direto da avenida Presidente Castelo Branco, aqui no sinal da entrada do bairro Pedreiras, a gente observa aqui, o carro aqui, que foi alvo do acidente, olha só, vamos tentar aqui, passar para o local, mostrar aqui, mostrando aqui o acidente, a gente percebe, o carro ficou bastante anificado, o carro é de onde? Do Ipú, do Ipú, né? Olha só, o carro que atropelou, o que bateu é que é do Ipú? É, é do Ipú, é, é do escolar, a direção ficou dura na hora e ele não conseguia, ele está jogando para cima da gente. Certo, é esse carro aí, é? Sim, é esse carro aí, pronto, então a colisão, tá certo, Posso mostrar a senhora? A senhora é a proprietária do carro? Certo, pois fala aqui para a gente, como é que foi? O ônibus começou a jogar para cima? Certo, certo, a pessoa que conduziu o carro, quem é ela, qual o nome? Depois a amarela, certo, aí ninguém se feriu não? Ninguém se machucou, graças a Deus, né? Menos mal, mas quer dizer que pela informação que o motorista passa, é um problema mecânico do ônibus, ônibus esse que é ligado à prefeitura do Ipú? Certo, qual o nome da senhora? A senhora mora aonde? Qual bairro? Empréstimo, né? Ok, então tá aí, por milagre não aconteceu nada mais grave, mas aí está a colisão entre, a colisão entre o ônibus, esse ônibus é escolar, segundo informações, é do Ipú, placa do Ipú, aliás, seria pertencente ao Ipú, placa Mercosul, e aqui está o estrago que fez nesse carro, né? Já teve que, já aqui, ser feito, já tendo que trocar o pneu, olha só, aqui os... a parte aqui que a gente observa, os pedaços, né? Olha só, aqui a gente observa que realmente, uma séria danificação, né? Olha só, o sódio não atingiu aqui o motorista, não feriu, né? Segundo essas informações, graças a Deus, né? E ninguém do carro, graças a Deus, só dando os materiais, mas aí, segundo informações, o cidadão do ônibus, o motorista do ônibus fez o que pôde, mas acabou avançando para esse carro, as informações chegam aqui, e aí, segundo o que consta aqui, teria sido uma falha mecânica do ônibus. Nossa reportagem chega em cima da hora aqui, Roberto Lira, notícia de plantão, na tela da informação, mostrando para vocês aqui, esta ocorrência, colisão, entre esse ônibus, e este carro, o ônibus é do Ipu, o ônibus é escolar, e o carro é aqui mesmo, da cidade de Vajotas. O carro é placa de Picharamobim. Oi? O carro é placa de Picharamobim, mora aqui em Vajotas. Ok. Esse carro aqui é placa, apesar de ser placa de Picharamobim, mas é de pessoas aqui, que moram mesmo, aqui na cidade, de Vajotas. E aqui, já sendo feita aqui a troca do pneu, e olha só como ficou, a situação, desse carro aqui, nessa parte lateral, bastante, danificado. Compartilhe para valer nossas lives, e a gente agradece de coração, Roberto Lira, notícia de plantão, na tela da informação, mostrando aqui, o dia a dia, as informações, temos, o apoio cultural, do, olha só, os dois veículos envolvidos, no acidente, é lá o ônibus, e o carro ali, que está sendo feita a troca do pneu. Colisão. Segundo informações, o motivo, a causa, seria a falha mecânica do ônibus, que o motorista do mesmo, não teria conseguido evitar, que ele avançasse, e coliguisse contra esse carro, carro, parece modelo Gol, né? Compartilhe nossas lives, Roberto Lira, notícia de plantão, na tela da informação, temos o apoio cultural, de restaurante e pousada, Santana Grill, localizado, aqui na avenida, nessa mesma avenida, Presidente Castelo Branco, exatamente, ao lado da Igreja Matriz, com um maravilhoso self-service, para o almoço, o melhor almoço, lembrando, que, em breve, o restaurante Santana Grill, deve também passar a, funcionar na parte da noite, enquanto você vê imagens, se você que chegou agora, uma colisão entre os dois carros, o ônibus escolar, que segundo informações, é do Ipú, e aquele carro, que aqui mesmo, de pessoas aqui, de Varjota, o motivo da colisão, teria sido uma falha mecânica, do ônibus escolar, do Ipú, que o motorista, não teria conseguido, evitar a colisão, o ônibus avançou, em direção ao carro, graças a Deus, ninguém ficou ferido, segundo as informações, mas a gente fala também, que tem o apoio de, Vilagem Parque Hotel, nosso paraíso, em meio ao sertão, com piscinas refrescantes, música ao vivo, aos domingos, e muito mais, em Croatados, Penha Pires Ferreira, próxima a Croatados Martins, ao lado da rodovia, que liga Varjota, a Ipú, o WhatsApp do Vilagem, é o 99963, 3993, prefixo, 88, música ao vivo, nesse domingo, tem mais, e portanto, olha só, deixa a gente mostrar melhor, aqui a placa do ônibus, placa RII 2T85, placa chamada Mercosul, e portanto, a placa do carro, HX-G2625, está aí portando, acabou de ser feita a troca do pneu, carro Gol, meus amigos, temos ainda, o apoio da online, telecom, o mundo, a um clique de distância, se você não está com internet, ou a sua internet, não está boa, você entra em contato com a online, através, do, telefone, e o WhatsApp, e é o, 0800, 088, 11, 11, online, telecom, você conectado, sempre, portanto, meus amigos, e o WhatsApp, a gente informa, que também tem o apoio cultural, do, de lojas, hiper, eletro e lá, em Vajota, Guaraciaba e Croatá, Paulino, K, melhor concessionária da região, em Vajota e Marcelo Viagens, viagem, um automóvel de passeio confortável, para qualquer cidade do Ceará, ou do Nordeste, com Marcelo Viagens, WhatsApp 999356414, a gente volta a qualquer momento, com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão e proteção de Deus, Alberto Lira, notícia, de plantão, na tela da informação, a informação.